Sofrer para quê? Se assim posso fazer divisão por 5. Você pega o número, soma com ele mesmo e a vírgula entre unidade e dezena. 3 mais 3, 6. 4 mais 4, 8. Unidade e dezena, vírgula. Significa dizer que 34 dividido por 5 dá 6,8. Foi legal, não foi? Então, vamos para a próxima. Sofrer para quê? Se assim posso fazer divisão por 5. Você pega o número, soma com ele mesmo e a vírgula entre unidade e dezena. 3 mais 3, 6. 4 mais 4, 8. Unidade e dezena, vírgula. Significa dizer que 34 dividido por 5 dá 6,8. Foi legal, não foi? Então, vamos para a próxima.